O que é isso? Tá bem. Ah, não está. Ah, Paula, tá sem ver. Não, não está muito. Olha, eu vou ter uma mão de... Jesus! É de como isso, tá? Olha a minha graça. Não tem mais de como... Ó, filho! Viu? Puxa! 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 Mas o que você parece é nossa? Não é muito braço, não. Puxa! Puxa! Onde que o tamanho da boca deve estar usando! Gente do céu! Não tem uma cara!